Agora a gente fala de outro problema que a comunidade vem enfrentando, a comunidade da região sul da capital também, lá no setor Santa Bárbara. Pois é, Sidney, a praça do bairro está tão abandonada que a comunidade faz comparação com o cemitério. As obras foram iniciadas há oito anos. Este espaço deveria funcionar como um ponto de lazer para os moradores do Santa Bárbara, região sul de Palmas. Mas o local não passa de uma obra inacabada. A praça hoje parece um cemitério, tem esses tocos levantados aí com esses pau cruzados e não está sendo usada para a finalidade que é a população usar ela para momento de recriação, de lazer. A gente queria que arrumasse, né? Lixo acumulado e até mesmo caco de vidro. Situação que incomoda quem mora perto da praça. A gente está um sana ali, está um mau cheiro lá, na minha área lá. E aí tem muito lixo, muito caca de vidro. As crianças não podem brincar, que é perigoso. A população também conta que o mato alto e a pouca iluminação comprometem a segurança do bairro. O problema aqui é porque a gente vê muitas pessoas que fumam droga nessa beira de mato aí, até atacar a gente por ali, o comentar que ataca. Justamente acolá tem um lugar que é até perigoso passar. Mas os problemas não param por aí. Neste local que deveria ser um estacionamento da praça, funciona como ponto de ônibus. E até crianças mesmo eu já vi carro chegar e parar aqui, né? O ônibus parar junto e ter acontecido até um acidente aqui, né? Com outro carro e o ônibus parando aqui. A comunidade espera por uma solução. O bom exemplo, por enquanto, vem deste agente de saúde, que além de cumprir o trabalho dele, ainda ajuda na limpeza. Se der três, quatro dias de chuva em seguida, com certeza vai ficar com água, sacola, o mosquito vai colocar lá, vai proliferar e vai voar. Dá o tempo que, às vezes, de dois em dois meses, quantas vezes já não voou o mosquito, né? E que, às vezes, quem perde com isso, a população, a gente, e fica em defesa. Até mesmo a gente peça ajuda, encarecidamente, nesse período chuvoso agora, que ajude a gente.